Então pessoal, beleza? Está começando mais um vídeo no Jota Crisos, no vídeo de hoje eu irei falar um breve comentário sobre o filme A Barraca do Beijo 2, filme dirigido e escrito por Vincent Marcelo. É um filme de comédia romântica que conta a história da Ellie, que ela tem no primeiro filme que começou a namorar sério com o Noah Flynn. E daí o Noah foi para a universidade e eles têm que tratar um relacionamento à distância. Também você tem um ótimo desenvolvimento entre o relacionamento do Lee Flynn e da Rachel, que no desenvolvimento do filme ela vai ficando um pouco, a Rachel no caso, vai ficando um pouco insatisfeita com esse relacionamento. Porque o Lee está sempre dividido o seu relacionamento com a Ellie e isso vai gerando uma certa confusão. Os dois, Rachel e o Lee, acabam terminando o Lee. É um filme cheio de dramas, é um filme cheio de clichês. É um filme que tem até momentos legais, tem poucos clichês em compensação ao primeiro filme, que você tinha muitas coisas que não deram muito certo. Mas é um filme que você consegue perceber que o diretor tentou produzir uma coisa simples, sabe? Ele tentou colocar uma coisa tão simples, mas que não deu certo. Às vezes tem duas coisas no cinema que eu gosto. Às vezes você faz um filme simples, mas é um filme impactante, é um filme que te deixa bem, é um filme que você se questiona muito, é um filme que você busca novos olhares, novas coisas. E tem aquele filme complexo, que você coloca um monte de efeitos, você coloca efeitos visuais, efeitos de computação gráfica, enfim, efeitos lá, 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 ali, ali. E você entende que não dá certo, né? Porque você fica, uou, e agora? O que vai acontecer? O que esse personagem quer com essa atitude? Então você se questiona muito nesse filme e se questiona no ponto de estar incomodando, né? Você percebe isso. O personagem Marco, ele veio assim pra acrescentar no relacionamento que não está dando certo entre o Noah e a Ellie. Ele até aparece ali, né, pra ser o substituto do Noah, no caso, da Barraca do Beijo. E aí, um ponto legal que eu gostei desse filme foi a questão da competição de dança, que foi um negócio que misturou diversos elementos de outros filmes que eu gosto de... Não comparando o filme com esse filme de Hortense, mas a questão da dança foi um ponto muito legal que o diretor tentou colocar. Um ponto que faz com que a Ellie e o Marco, eles se aproximem mais e tem... É porque, assim, no filme, eles já estavam... Os dois personagens já estavam bem conectados, bem intimidados. Então, eu não vejo o porquê de não dizer que eles poderiam ter ali um relacionamento. Mas o que acaba é que não tem esse relacionamento e eu acho que isso nem é um ponto interessante ou um ponto ruim ou bom, né? Mas eles estão lá. O Marco, ele é um personagem que eu gostei muito da atuação dele. Apesar que algumas outras atuações em outras cenas do filme é bem confuso, mas eu acho que é basicamente isso. Não tem muito o que falar, sabe? Esse filme é um projeto simples, mas é um projeto que muitas pessoas vão odiar, muitas pessoas vão também criticar de uma forma negativa e também de uma forma positiva. Então, entenda que o cinema é a sétima arte, então ela vai lhe todas as artes ao mesmo ponto. Então, eu, no meu caso, não gostei muito do filme por conta de certos elementos que não deram certo. A questão de você tentar vender uma ideia que já está no mercado da comédia romântica e é algo que não necessariamente é ruim. Quando você assiste um filme, você se questiona da seguinte porta. Ponto um, esse filme é bom, esse filme traz coisas novas, esse filme, o que esse filme tem para me oferecer. E dois, esse filme, ele pode ganhar alguma coisa. Então, sempre as pessoas caracterizam os bons filmes como aqueles filmes que vão ganhar o Oscar, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, o filme, ele tem um bom roteiro, ele tem um bom desenvolvimento, ele tem personagens que você se apega demais. Eu, no caso, eu me apeguei muito ao relacionamento da Lee e da Rachel, que é um relacionamento bem fofinho, um relacionamento bem legal. E eu assisti os dois filmes, inclusive vai ter o terceiro, vamos esperar o que vai dar, mas, na minha opinião, não vai mudar nada. Vai permanecer, não a mesma história, mas o mesmo tipo de desenvolvimento. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Obrigado.